Olha, aos 23 anos um acidente automobilístico o deixou tetraplégico e aos 23 anos ele passou por um processo de aceitação e depois decidiu que nada mais ia o parar. De lá pra cá, trabalhou, se formou, passou num concurso público muito concorrido e casou com a Mulher dos Sonhos. Aí pra completar tudo isso, transformou essa história incrível em palestra pra ajudar pessoas e pra fazer com que essas pessoas consigam entender que toda força que elas precisam estão dentro de si. Bem-vindo, Augusto Piazza. Tudo bom, querido? Tudo bom, boa tarde, cara. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui contigo. Grande prazer, grande satisfação te receber aqui. Eu acho que essa palestra que vai acontecer hoje à noite, daqui a pouco eu trago mais detalhes, vai ser incrível. E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua história, que eu sei que vai ser contada em detalhes lá durante a palestra, mas a história que te motivou tá aqui hoje ajudando pessoas. Como tu começasse ali, em 97 eu sofri um acidente automobilístico, eu estava de carona, né? Eu sofri um acidente grave, eu tive uma lesão cervical na altura da zértola, C5, C6, que me deixou tetraplégico, né? Eu fiquei 12 dias em coma, tive 3 paradas respiratórias e levei muito tempo pra me recuperar. Os telespectadores veem que hoje eu consigo movimentar as mãos, né? A gente tem uma impressão de que a tetraplegia não mexe em nada, mas na verdade eu tive uma lesão parcial, né? Ela não foi uma lesão total, onde me permitiu recuperar parcialmente os movimentos dos membros superiores. Eu ainda tenho dificuldade nas mãos, né? Mas foi um processo muito lento, cara. Eu fiquei praticamente 3 anos em depressão, né? Pra poder começar a aceitar ajuda, né? Eu acho que essa palavra é o grande mote da palestra, que a palestra é a palestra fora da curva, né? Quando a colaboração ultrapassa limites. Porque, Karen, a colaboração é um esforço mútuo, né? Eu preciso primeiro aceitar a tua ajuda e saber entender o teu processo pra receber a tua ajuda também. Então, isso faz toda a diferença na nossa vida. E eu comecei com coisas tão pequenas, me permitindo. Por exemplo? Cara, eu comecei, eu acho que uma palavra certa, no momento certo, depois desse processo todo de depressão, o meu neurologista me disse uma coisa que mexeu muito comigo. Eu acho que uma palavra certa, no momento certo, faz toda a diferença. Ele disse assim pra mim, ó, cara. Augusto, tu tens duas opções. Ou tu passa a tua vida aí, chorando, por aquilo que tu tinhas e não vai ter mais. Ou tu te permite viver o que é possível. E ali eu acredito que foi a primeira chave que eu virei. A partir dali, cara, eu comecei a aceitar receber ajuda. O grande processo, o grande segredo desse processo. Eu comecei aceitando uma adaptação de madeira, feita pelo meu padrasto no controle do videogame, que me propiciou voltar a jogar. E essa pequena distração me fez ver que ainda era possível ter algum tipo de prazer, né? E aí eu fui atrás de novos jogos, compraram um notebook pra mim, eu comecei a explorar a internet. E foi um grande desenvolvimento pessoal. E aí muitas coisas foram acontecendo, né? Tu trabalhou, tu falou aí que o assistente foi com 23 anos. Passou três anos praticamente nesse processo de não aceitação de tudo que estava acontecendo, até que de repente a chave foi virada. Mas é legal falar isso, que você falou que o primeiro passo talvez foi o que tu ouviu do médico neurologista, que era a frase, era o que tu precisava. Mas esse processo de virar a chave, talvez às vezes as pessoas estão passando por dificuldades ou tentando tomar decisões importantes e acham que a virada de chave acontece numa fração de segundo. Mas isso também é construído, né Augusto? A pessoa tem que entender que também faz parte do processo construir essa virada aos poucos. É, como eu falei pra ti, eu não aceitava nada, né? As únicas coisas que eu fazia, além de chorar e dormir, era a fisioterapia. Mas em certos momentos, algumas partes eu vou contar pra ti, depois a gente vai contar na palestra, eu fui recebendo ajuda das pessoas. Eu me permiti, por exemplo, o coordenador do meu curso de administração, porque antes do acidente eu fazia faculdade de administração de empresas. Ele me fazia visitas reiteradas e um dia, um dia ele fez uma proposta pra mim. Augusto, por que que tu não faz uma cadeira da faculdade em casa? Mas vejam, naquela época, vinte e poucos anos atrás, não existia o ensino à distância, o EAD, né? Então a proposta dele foi a seguinte, tu recebe o material em casa, faz os trabalhos e o professor vai vir na tua casa te ajudar pra tirar as tuas dúvidas. E essa grande deferência, essa colaboração fez com que eu começasse a reiniciar os estudos de uma forma extremamente confortável. Esse é um de muitos exemplos que eu dou na palestra. Por isso a colaboração é tão importante na minha vida. Tudo que eu concedi foi com ela. E entender que é importante saber pedir ajuda também, né? Porque às vezes não é nem uma questão de orgulho, é a questão de eu não quero incomodar. E aí a pessoa acaba tentando fazer, resolver, decidir, tudo sozinho. Saber pedir ajuda também é uma coisa importante, Augusto? Tem uma fala de Steve Jobs que ele diz assim, ó. A maioria das pessoas nunca pede ajuda. E isso é o que separa, por vezes, as pessoas que realizam daquelas que apenas sonham. Os nossos sonhos estão interligados. As pessoas precisam se permitir a aceitar a posição do outro e compartilhar, Karen. Isso é importantíssimo em qualquer setor da nossa vida. Não só no nosso trabalho, não só nas nossas relações pessoais, mas a nossa relação com o mercado, né? Quando a gente vai pra rua. E isso é importante na palestra também. A gente traz isso como é importante numa empresa a colaboração. Perfeito. Essa palestra vai ser simplesmente incrível. E vai acontecer hoje, a partir das 5h30 da tarde, palestra gratuita, a partir das 5h30, no auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa de Florianópolis, com promoção da Escola do Legislativo. Augusto, muito obrigada pela tua presença. Parabéns pela tua história e parabéns por poder compartilhar, por desejar compartilhar a tua história, pra ajudar outras pessoas. Parabéns, viu? Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Augusto. Prazer estar aqui. Encerra o SC Acontece por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã eu tô aqui, meio dia e cinquenta, ao vivo. E eu te espero. Tchau.